Tá na hora de arrumar as malas? Ótimo! Mas seja viajando de carro, ônibus ou avião, lembre-se, é preciso conhecer normas, leis e regras que norteiam esse maravilhoso universo de viagens. E aí, vamos embarcar? Dos documentos pessoais necessários para uma viagem, principalmente internacional, ao conteúdo das bagagens, existe uma série de informações que você precisa saber para não ser até impedido de embarcar em um avião. Nossos vizinhos, há pouco tempo, eles foram para a Argentina, não, para o Chile. Uruguai. Uruguai. E a esposa foi com a carteira de habilitação e não é reconhecida para entrar no outro país. Não, não, foi a... Carteira de habilitação. Foi, foi a carteira de habilitação. E aí não é documento válido para entrar em outro país. Se ela estivesse com a carteira de identidade, com foto e digital, ela poderia entrar. Por estar no Mercosul ou o passaporte. Mas a carteira de habilitação não é válida. Aconteceu com a bibliotecária Maria da Conceição, no aeroporto de Brasília. A viagem era para Buenos Aires, capital argentina. Ela foi deixada para trás por não estar atenta às normas. Tinha apenas a carteira de habilitação para apresentar no check-in. Só tenho esse documento do Conselho de Bibliotecários. E eles falaram que teria que ser ou o documento original, né, daquela identidade tradicional, ou então o passaporte. Então eu ainda tentei buscar o meu passaporte em casa, só que o voo já tinha saído. No caso de uma viagem internacional, o documento a ser apresentado deve ser o passaporte. Fique atento para a data de validade. Em voos para a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia, também é aceita a carteira de identidade. Mas não é aceita a carteira de habilitação, que a gente usa muito aqui no Brasil, nem carteiras de classes profissionais. O passageiro deve apresentar o documento em dois momentos, no check-in e no portão de embarque. A carteira de motorista tem fotografia. Eu acho que poderia ser a carteira de motorista, mas é regra, né? É, é regra. E tem muitas outras. Em voos internacionais, por exemplo, cada passageiro tem direito a transportar duas bagagens de até 32 quilos cada uma. Além das malas que você vai ter que despachar antes de embarcar, você pode levar uma bagagem de mão. Só tem um detalhe, é preciso ficar atento ao que vai estar dentro dela, da maleta ou mochila. A bancária Carol Costa lembra que já tentou embarcar com sucos na bagagem de mão. Era para o filho mais novo, o Derek. Normalmente quando você viaja com um bebê, você quer levar mamadeira, comidas, um monte de coisa. E você não pode embarcar com tudo isso, principalmente para uma viagem internacional. Apesar deles serem bem flexíveis, quando você está com um bebê, eles serem flexíveis com a questão de leite, questão de mamadeira e de algumas comidas. Uma vez eu levei várias, tipo, suquinhos e um monte de coisa dentro da bagagem de mão. Ficou tudo lá. E aí ficou tudo lá. Ela liberou, assim, não, eu libero dois. O resto você vai ter que jogar fora. A soma das dimensões do comprimento, mais largura, mais altura, não pode exceder 115 centímetros. E o peso permitido é de, no máximo, 5 quilos. As empresas aéreas são as responsáveis por verificar se a bagagem de mão está conforme determinação. Dentro da bolsa, não pode haver recipientes com mais de 100 ml, nem objetos cortantes e perfurantes, como tesourinhas de unha. Objetos contundentes, como martelos, também não são permitidos, né? Líquidos e cremes podem ser transportados na bagagem de mão em frascos, mas com até 100 ml. Devem estar em sacos plásticos lacrados. Além da atenção com a bagagem, é preciso ficar atento ao que é necessário para viajar com crianças. Carol, que tem dois filhos, o Dmitry e o Derek, sempre viaja com eles. E já está especialista, né? A maioria, lógico, que no exterior, eles exigem passaporte. E a validade do passaporte é o que mais assusta e pega de surpresa os pais. Quando a criança é menor de um ano, o passaporte só tem validade de um ano. E, normalmente, principalmente para os Estados Unidos, você tem que ter, no mínimo, seis meses de ainda validade. Então, no geral, o passaporte só vai por seis meses, de uma criança menos de um ano. Se a viagem for para fora do país... A criança e o adolescente, ou seja, de zero até 17 anos, ele necessitará desta autorização de viagem. Se ela for em companhia de apenas um dos pais, o outro pai terá que autorizar essa viagem. O formulário para autorização pode ser obtido pela internet. É um documento particular dos pais. Esse modelo surgiu da Resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça. Depois de preenchido, é só levar ao cartório e fazer o reconhecimento de firma. Este modelo de autorização não dá o direito do outro genitor, ou a criança, a fixar a residência no exterior. Todas essas exigências fazem parte de um sistema de segurança para a criança e para o adolescente. Hoje nós temos muitos casais que têm algumas divergências e que, por uma questão ou outra, não permite que essa criança viaje. Então, a legislação traz uma segurança para a criança. É uma forma de controle para que essa criança deixe o país de uma forma legal e segura. A experiência adquirida ao longo dos anos fez com que Carol Costa reservasse parte do tempo dela para dar dicas de como viajar com os filhos. E aí surgiu o blog www.doisnabagagem.com.br. É uma referência aos dois filhos. Ela dá dicas de como viajar com as crianças. Muita gente me procurava para saber como eu conseguia viajar com criança pequena pelo mundo. E aí eu comecei a dar dicas para as pessoas e resolvi compilar isso e colocar, fazer minha fanpage em um site para tentar ajudar as pessoas a não terem medo, a terem coragem mesmo e curtir o momento com os filhos. Vai viajar? Não pode faltar um seguro de viagem. Porque o maior medo dos pais é o filho ficar doente. Eu nunca precisei utilizar, mas sempre faço um bom seguro de viagem. Dicas de viagem. Por mais que eu tenha um blog, por mais... Sempre quando eu vou viajar, eu pergunto para uma, duas, cinco pessoas que já foram para não cair enrascada. E ainda mais eu com o filho, eu não posso nem imaginar isso. Crianças agoniadas no avião. Primeiramente, lógico, um iPad, alguma coisa eletrônica. Mas isso não prende a atenção deles por muito tempo. O ideal, que eu sempre falo, é você comprar... Vai numa lojinha de R$ 99,00, compra aqueles brinquedinhos bem baratinhos, porque criança se entretem com novidade. Aí, de repente, quando eles estão agoniados no voo, você tira da bolsa um brinquedo novo. Aí eles se entretem por mais um tempo. Hospedagem. Ter o cuidado de ficar num lugar que eles possam se sentir confortáveis. Não estou falando de luxo. Eu estou falando de confortável. Quando a gente foi para a Itália mesmo, a gente ficou num hostel. Mas de um hostel super bacana. Eu entrei em contato com a pessoa lá, falei que eu estava indo com uma criança, que a criança só tinha um ano. Então, o que ela podia me oferecer, me ajudar por eu estar com a criança. Então, assim, é muito importante você entrar em contato com a pessoa responsável pela hospedagem e você avisar, olha, eu estou indo com as crianças desse jeito, desse jeito. É possível viajar pelo mundo sem falar outro idioma? É possível. Não é fácil. É possível, sim. Lógico, já vi várias experiências. Eu falo inglês, não fluentemente, mas eu e meu marido, a gente se vira bem no inglês. E eu acho que quando você está no país, eu vejo pela minha experiência quando a gente foi para a Rússia. As letras são diferentes, a língua mais diferente ainda e quase ninguém falava inglês. A gente tinha que buscar muito na China. Nossa, na China a nossa maior dificuldade foi a língua, porque a maioria das pessoas não falavam inglês. Mas quando você já está aberto para uma nova cultura e receber e acatar aquilo como uma experiência de vida, é muito mais divertido. E a Carol está disposta a entrevistar pessoas que também viajam para contar as experiências no blog. Fiz isso com uma amiga minha e ela deu entrevista para mim, deu todas as dicas de como era para ela lá na Suíça. Apesar de eu já ter ido, mas ela deu também, porque ela já foi em mais lugares do que eu lá na Suíça com a filha dela. Então, assim, não são só as minhas experiências, a minha ideia é compartilhar experiências. Porque para mim é muito interessante saber a experiência de outras pessoas também, porque é a minha vontade de ir nesses lugares. O programa de hoje fica por aqui. Assista as nossas reportagens anteriores na internet pelo portal tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça para você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto